Música Boas pessoal, bem vindos ao canal Hoje, para mais um vídeo, um teste de drive Temos aqui então a BMW AK 1600 GTL Este é o modelo 2022 A nível de specs de motor, temos aqui então um motor de 1649 cc 160 cc, 6 cilindros em linha, uma caixa de 6 Norma Euro 5 Passemos já então para as suas suspensões Na frente, dual lever com amortecedor central Entre 115 a 135 mm do curso Não sei se vocês conseguem ver Está aqui mesmo no meio onde eu tenho a minha mão Ver se vocês conseguem dar aí uma vistinha de olhos E ver realmente esta beleza Na traseira Parallel lever é um monobraço oscilante central Comandado pela própria eletrónica da moto A BMW ESA Se vocês conseguem ver aqui nesta parte A nível de travões Na frente, disco duplo de 320 Com pinça fixa de 4 êmbolos Na traseira, single disco de 320 É flutuante com um êmbolo duplo Temos ABS integral Também Com ângulo de inclinação Agora passemos a jantes e pneumáticos Na frente temos um pneu 120-70 Numa jante 17 Na traseira Pneu 190-55 Numa jante 17 Temos aqui Uns pneus da marca Bridgestone Passemos agora para o peso, altura e capacidade de depósito Vamos só ver como é que eu fico na posição de condução Seja pernas e braços Vamos subir aqui então para a máquina Vocês podem ver como é que eu fico com as minhas pernas Mesmo aqui juntas ao depósito A posição das pernas como elas estão fletidas E a posição dos braços Para terem então uma ideia Do como é que vamos sentados aqui na máquina Então com um peso aqui total de 358 kg Sente-se que a motinha pesada, não é? Isso aí já não brinco tanto Se calhar com outros modelos Temos aqui um depósito de 26.5 litros E uma altura do assento ao sol Que pode variar entre então aqui os 810 e 830 mm Eu vou subir para a moto para vocês verem como é que eu fico 1,80 m Com os pés 100% no chão Porreiro A nível da ecrã Temos aqui um TFT a cores De 10.25 polegadas É o mesmo que equipa também a nova RT Ele tem conectividade e navegação por mapas Total integração com o Apple Pay Card e com o Android Auto E também com a APP da BMW Temos aqui então também uma novidade Que é este porta-objetos Vocês podem ver que Se o vidro estiver muito junto Ele automaticamente vai subir Para vocês poderem chegar aqui A esta parte Temos aqui uma trancazinha Para prender os objetos que vocês estiverem aqui E podem colocar lá então O vosso telefone A nível de luzes Full LED Não poderia ser de outra forma, não é? Nem vale a pena falarmos sobre isso Esta máquina está disponível a partir de 28 capas Por isso, malta, vamos rolar Vamos ver para quem é esta máquina E como eu digo sempre Para quem a quiser comprar Mas vamos pensar mais na sua utilidade Até já Já sentados na mota Para arrancarmos e fazermos o nosso teste Breve introdução aos seus comandos Punho do lado direito Corta-corrente Modo para fazermos a mudança dos modos E o feixe central Não sei se vocês ouviram Ah, pois, parece um carro Botão de SOS Punho do lado esquerdo Botão de menu Aqui a roda Para fazermos então A passagem ali no próprio menu Temos aqui o botão Do vidro da frente Que é elétrico Muito fixe Botão do controle de tração Piscas, buzina Faróis no voeiro Tudo, 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 tudo aqui Para quem já está Habituado e tem alguma noção Dos menus da BMW Realmente Tudo juntinho Tudo prontinho para usar Por isso Vamos arrancar Temos aqui uma autonomia de 74km Quero desde já agradecer ao Antermotas Por nos fazer a cedência então Desta máquina para testarmos E vamos lá Ora bem, vamos só subir aqui um bocadito o vidro Porque eu acho que hoje vamos poder vlogar À vontade Que é grande a vidro que nós temos aqui Está no máximo Maneno Que é grande a marquisa Ora bem, coisa que eu já notei E vou começar já por falar Realmente é o barulho da sua caixa Foi-me logo avisado Que realmente iria ouvir aqui Um clunks, clunks Acima do normal Mas o começaram Que não era defeito Era feitio Realmente ouve-se E avisaram-me disso Mesmo A metermos as próprias velocidades Está lá aquele clunks, clunks Aquele barulho enorme Terrível Ora bem Posição de condução É preciso falar É preciso falar, exatamente Vou aqui encaixado Que parece que estou Na real poltrona Muito, muito, muito bom Muito bom Que espetáculo Melhor não poderíamos estar sentados Não é? E daí também não esperaria outra coisa Que isto é uma moto Para a gente Comer muito o quilómetro mesmo E então temos que ir Confortáveis os braços Com este guiador O guiador é um bocado estranho É um bocado estranho Mas realmente Tem todo o seu sentido É quase como se tivesse uns risers E isso faz com que o guiador esteja mais puxado para nós E os braços estejam numa posição super confortável Super confortável Muito bom Muito bom E depois temos aqui um encaixe também no banco Que ele faz poço Como faz poço Temos ali um encosto de lombar Manino Muito bom A nível de manobrabilidades Parece-me apena E não esquecer Que esta moto Fully charged Totalmente carregada Com pendura Pode chegar aqui aos 500 kg Ah pois é Pode chegar aqui aos 500 kg Que terrível Mas Verdade seja dita Que nós Em andamento Não sentimos o peso da moto Depois Como ficámos relativamente baixos E conseguimos pôr Pelo menos eu Com 1,80 m Pouso Os pés Completamente no chão Dá-nos assim aqui um conforto Bem à maneira Muito, muito bom E agora vocês perguntam A quem é que se adapta esta moto E lá está Mais uma vez O Nucos vai repetir Para qualquer um Que a queira comprar Mas Vamos lá então Ser Ser Direitos E realmente Vermos como são as coisas Isto não é uma moto Para a gente andar no dia-a-dia Todos nós sabemos disso Nenhum de nós Com O verdadeiro Juízo Compraria uma moto destas Para ir Casa-trabalho E trabalho-casa Agora Que me digam assim A vossa intenção É viajar Com 1 km E depois Subse a gente É isso Vocês vão usar a moto Para ir para o trabalho Aceito É perfeitamente normal É tudo muito bem Mas o propósito Não é uma moto Do dia-a-dia Não é uma moto Do funico Não Isto é uma moto Para vocês se meterem Na estrada E comerem aos mil e tal Km por dia Na tranquilidade Na tranquilidade Nós vamos agora já Fazermos aqui o teste Da autostrada E eu penso que até É o teste Que mais podemos esperar A nível A nível da máquina Não é? Ora bem Estamos no modo Road Vamos mudar para O Dynamic Que é o modo Mais espertinho E vamos ver O que ela nos proporciona Não é? A nível dos espelhos Muito bons Temos aqui Uma visão Muito fixe Não vou puxar Muito mais do que isto Puxar aqui Puxar a viseira Não vou puxar Muito mais do que isto Estamos aqui Entre os 150 A 160 kmh Como se nada fosse Como se nada fosse Este vidro Dá-nos total Proteção aerodinámica Sinto um bocadinho de vento Aqui nos ombros Que até me está a saber bem Por causa do calor Vamos aqui A esta velocidade Vocês podem ver Como se nada fosse Impressionante Muito bom Impressões aqui Desta máquina 5 estrelas Malta 5 estrelas Vibrações Zero Seja No guiador Seja nas peseiras Zerinho de vibrações Nem aquela vibração Como eu costumo dizer Aquela vibração Standard Nem essa Nós realmente sentimos Que conforto Vocês puderam ver Sem querer Até já ia a 170 Mas Perfeitamente Normal Para quem me conhece Sabe perfeitamente Que eu digo Que o Nux Irá acabar A sua vida De motociclista Com Uma moto Assim do género Sem sombra Dúbia Agora É um bocadinho Incomodativo É este barulho Este calantes Que ela faz Mas pronto É o que é Ora bem Vamos falar então Aqui De 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 Este modelo Este modelo Veio Este Para o mercado 2022 Com um pequeno Restyling A nível De frente E de gráficos Não muito mais Do que isso Não muito mais Do que isso Então Mas Realmente não tem Muita lógica Porquê? Porque acabamos Por ter mais features Na RT Do que aqui Nesta máquina Supostamente Pela hierarquia Não é? Aqui a capa Estaria acima Da RT Embora Eu gosto muito Do motor Boxer Mas realmente Este motor Também não tenho Nada a dizer dele É um motor Muito redondo Muito soft Que dá muito gosto A andar Apenas Ah Problema aqui Não é problema É Este barulho Na caixa Que pode ser Incomodativo Para alguns Ora bem Falando que RT Então Traz Uma Vamos mudar Aqui o modo Para o road Que faz mais Faz mais sentido Para estas estradas Não é? Assim Vamos deixá-la Aí exatamente Agora sim A suspensão Está-se a adaptar E realmente Agora sim É um bocadinho No Dynamic Ficava um bocadinho Mais Mais durinho Agora no road Que é Para este tipo De estradas Então Vocês ouvem A minha voz Não há nada Não passa nada Como diz Nostras hermanas Não passa nada Muito bom Então como eu Estava a dizer Há aqui uma Uma diferença Em certos Fixtures De RT Para a K1600 A RT tem Carregamento Por indução Por indução Não é? Por wireless A K1600 A K1600 A K1600 A K1600 A RT tem O curso de controle Adaptativo Que é o radar Não é? Como eu já expliquei Uma vez O radar Então o que é que faz? Nós controlamos Então a velocidade Que queremos E a distância Para o objeto Da nossa frente E ele irá Abrandar Parar E depois volta A acelerar Quando não tiver Nada à sua frente Esta não tem Então Mas E eu Com uma pesquisa Vim a saber que Foi feita a pergunta À BMW O porquê De não terem Posto aqui O curso de controle Adaptativo E a resposta foi Que não tinham Espaço aqui na frente Mas Se mudaram a ótica Se a ótica Já é diferente Então não havia espaço Para meter o módulo Do curso de controle Adaptativo Ah pá Não Isto para mim É uma jogada De marketing Jogada de marketing Em que é Vamos vender Este modelo Com um restyling De gráficos E de cores E depois O próximo Talvez 2023 Irão mandar Então Uma capa 1600 Com O verdadeiro boom Curso de controle Adaptativo Carregamento Por indução E afins Acho que é um bocadinho isso Tá Muito bem Sabemos que esta altura É um bocado É uma altura conturbada Para Para motos novas E pode ter sido aqui Uma questão De ajuste E ainda haver muita peça Para poder adaptar este modelo Ah não sei o que é que foi Uma coisa é certa Sei que com este modelo As pessoas vão acabar por ter menos Menos em alguns aspectos Do que têm com uma RT Aliás este painel Foi a RT Levou este painel Primeiro Do que a KK1600 Lá está Pronto Dito então Aquilo que eu acho Em relação a isso E que a BMW Adormeceu aqui um bocadinho Ou não Tudo estratégico A nível de suspensões Acho que não há nada a dizer Isto é uma moto Para Para longos treques Para Quilómetros e quilómetros Para Viajarem pelo mundo Viajarem Por onde vocês quiserem É uma moto de De grandes passeios E isso não há Qualquer tipo de dúvida A nível de Corvar Vamos ver a máquina Muito boa de Corvar Sem qualquer tipo de stress Vocês apontam E ela manda-se Sem qualquer problema Não sentem falta de potência Não sentem nada O que mais eu vos posso dizer Posso vos dizer Que seria Provavelmente Um maquinão destes Para nós Um dia mais tarde Quando começar a velhice Vai bater um bocadinho Mais à porta Então Por que não Temos aqui de lado Os botões Para acertarmos os modos Que é Acessos rápidos Não é Por exemplo Um posso pôr Para os punhos aquecidos Ou para outra coisa qualquer Temos o Killa Se chave também no bolso Onde do próprio chave Podemos fechar todas as malas É um carro autêntico Ligar o alarme Fechar as malas Fecho central Muito bom Vamos ver aqui os travões Muito bom Vamos ver ali O travão de trás Exatamente Temos logo aqui O ABS a funcionar Muito fixe Isto aqui Nada demais Agora realmente Eu não sei se vocês conseguem Ouvir no vídeo A caixa Mas eu De caminho vou Vou-me calar A ver se vocês conseguem Ouvir estes clões E estes clões Realmente são São perturbadores Aqui no modo road Que é o modo Que se vai Adaptar mais A este tipo de estrada Paralelos E alcatra um bocadinho Mais desgastado Não é Quando vocês entrarem Na autostrada Então um modozinho Dynamic E vão tranquilinhos Da vida Como vocês podem ver Por aqui Não temos Qualquer tipo de problema A suspensão Filtra Filtra bem A nível de carregamento Temos então aqui O carregador Com aquela ligação Própria da BMW Vocês depois podem Comprar um adaptador E fica com duas Entradas USB Mas lá está A RT já atrasa A indução Realmente já devíamos Ter aqui Outro tipo de carregamento E sermos assim Um bocadinho Mais universais Não é Está a faltar Um bocadinho isso Tiramos as mãos E ela mantém-se direita E este apoio de lombar É excepcional Excepcional Vocês podem olhar O meu pé Está todo Completamente no chão Os dois Os dois pés no chão As peseiras são larguíssimas Vocês podem ver Por muito peso Que vocês tenham aqui Mesmo com pendura Malas E afins Vocês conseguem estar Tranquilos da vida Têm aqui mais duas entradas Do lado Onde podem guardar Tanto do lado Como do outro Podem guardar Algumas coisas E irei verificar Se temos para aí Alguma porta USB perdida Eu aqui em baixo Sei que não temos Em cima tem que ver melhor Mas acho que não Pelo menos que eu veja Não Ou pelo menos De fácil acesso Não tem Temos aqui o rádio Mas não me vou ligar Não é Vou aqui a falar com vocês E poderia ir aqui A curtir uma musiquinha O vidro Que colossal de vidro Realmente Até o vou baixar Para ver se a gente Consegue notar bem A diferença Quando arrancar Ah Era isto que eu gostava De ter na minha Este vidrozinho elétrico Ali mais à frente Vamos É Se formos assim Não vamos mal Eu vou receber aqui O vento Diretamente Aqui no No capacete Não é Eu estou com a viseira aberta Porque Relativamente Está mesmo muito Muito calor Mas Fale e protecto Totalmente protegido Com este vidro Vamos então fazer aqui A passagem do Alcatrão Para o paralelo E ver o que é que nós Podemos sentir Não sentimos nada Não vos vou dizer Que continuámos aqui No paralelo Como No Alcatrão Mas Não Esqueçam lá Isto não Esta estrada É aquela estrada Que está Que faz o nosso teste Final de suspensão E aí então é que Vemos realmente O que é que temos aqui E como vocês podem ver Estamos muito bem Embora vos possa dizer Que já testei Outro tipo de motas Com uma suspensão Melhor para andar Por estes caminhos Mas aqui não é O propósito Desta moto Não é Mas vão Vão tranquilos Vão tranquilíssimos Da vida Pois é malta Pensamentos finais A GoPro Mesmo mesmo a chegar Atrofiou Eu tinha 100% de bateria Que daria para este Test drive E ainda daria para outro Mas O calor é tanto Que os eletrónicos Tomem se queixam Mas vamos lá então Pensamentos finais Aqui sobre A BMW K1600 GTL Leva o meu Thumbs up Sem sombra de dúvida Não poderia ser De outra forma Realmente Para aquilo que ela Nos oferece E para aquilo Que eu também sei Que podem fazer com ela Realmente leva o Thumbs up Isto não é motinha Para a gente andar Aí no dia a dia A não ser Que vocês a comprem Realmente com o intuito De fazer viagem E de viajar E depois Há aqueles dias Em que é preciso Andar de moto E vão andar com ela Realmente não é uma moto Muito fixe Para andar no meio de trânsito Claro que não Mas se for preciso Vai dar Mas não comprar esta moto Com o sentido Do dia a dia Ou vão viajar E fazer muito quilómetro Tem todo o sentido De comprar esta moto Ou então Não Há outros modelos Bem melhores A nível do banco Vamos falar de coisas boas Que eu gosto na moto Este banco Reparem este encosto Que top Grande encosto de lombar Vocês estão aí Tranquilos O guiador A tal Parece que tem uns risers Dá também Um conforto muito grande A quem vai agarrar Os espelhos são top A visão é Estrandosa Em todo o seu conjunto É uma moto Realmente Para fazermos E eu Falo por mim Que esta moto Faria da boa 1200 a 1300 km por dia E realmente Chegaria lá Um bocado cansado Mas tranquilo Menos tranquilo Realmente Nota-se que podemos Andar 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 Carregados tecnologia Feixe central Botões de memória Para funções Que nós queiramos Pré-definir Aqui estão eles Muito fixe Temos aqui tudo Temos ali A ligação Não precisamos Andar com suportes De telemóvel O próprio 10 polegadas De 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 Faz-nos tudo E vocês perguntam E coisas negativas Coisas negativas São mesmo aquele barulho Naquela caixa Aquele Clanx 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 Porque normalmente A gente sabe Que as motos fazem barulho Quando a gente Encaixa a primeira Não é Sabemos que realmente Ela faz aquele clanx Mas esta faz o clanx Mesmo em todas Avisaram-me logo Quando eu peguei na moto Que era feitivo E não defeito Pronto É o que é Aceitámos se quisermos Se não quisermos Não aceitámos Imaginemos que fosse esta opção Eu não comprei Porquê? Porque o freestyle que ela levou Foi mesmo só no farol E nos gráficos Faltando-nos tudo o resto Que a sua irmã mais nova Já traz A RT já traz Então o cruz de controle adaptativo E já traz O carregamento por indução E esta não Não nos deram isto aqui Por isso provavelmente Eu esperaria Pela próxima versão Que aí de certeza Vai vir com grandes mudanças E uma coisa é certa Estarmos a dar 28 capas Para daqui Se calhar Por um ano ou menos Sair uma nova versão Com muito mais coisas Menino Até dói Por isso malta Está aí Feita a nossa Ideia Que tivemos desta moto Peço-vos desculpa Realmente por este corte Mas são coisas Que não controlamos Um grande abraço E até um próximo vídeo